Outro teste, por exemplo, o teste é o do telefone, que você tem que conseguir falar... Smith & Coulson, Wesson, 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 Boa Tarde, não é de FUNEF, né? Uma empresa que tem um nome complicado. Ah, complicado, né? É legal. E também porque onde estão os clipses? É legal você saber, porque vai que precisa de um clips aí, né, meu irmão? Ah, né? A gente via cheio dos clips. Passam vários clips, né? A gente viu. Oh, é... Muito bem. É realmente impressionante.